Vamos ligar aqui, vamos ligar aqui bonito Olha o poeta aqui, olha o poeta Aqui tem o acarajé que chegou agora, muito bonito Tem alcatrão, tem muita coisa boa A vodka é a bebida do poeta Antônio Marcos Tanto que essa, a vodka né, que foi mandada ele embora Ele foi e não voltou mais Mas eu vou dizer a você, seja livre, amém, por favor O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor Vive em pensamento o que você gosta, o que você quer Porque satisfação a ninguém é melhor não dar e não é Boa noite Aqui ó, o acarajadinho Maior cantor do mundo O mais verdadeiro que já existiu Antônio Marcos, depois Jesus Isso é espiritualidade O poeta vai confundir espiritualidade com a vida humana Tanto que Jesus foi humano Explicando isso aí Mas Antônio Marcos era uma pessoa incrível Ah não, estuda o cara, porra Tem exemplo pra toda coisa Pai, amigo, irmão, compositor, poeta, diretor, roteirista Escritor, muita coisa Ah, por que você se espera dele? Porque ele me dá toda a atenção Musicalmente falando dentro das situações Então são essas coisas É louco, não, não é louco não Ninguém não é louco até fazer o que não culpe ninguém Então pra mim é satisfatório Sou fã dele Beleza Viva o poeta Antônio Marcos Só